Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, Jesus, te adoramos. Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim, és a minha esperança, eu descanso em ti, posso confiar que a vitória está por ouvir, seguro estou em ti, Tu és o Deus de amor, eu não temerei o mal, Tu és o grande eu sou, eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua Palavra, Deus, que me fará vencer. Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim, és a minha esperança, eu descanso em ti, posso confiar que a vitória está por em mim, és a minha esperança, eu descanso em ti, Tu és o Deus de amor, eu não temerei o mal, Tu és o grande eu sou, eu ergo minhas mãos, preciso receber. A Tua Palavra, Deus, que me fará vencer. A última vez, só a igreja. Segura estou em Ti, Tu és o Deus de amor, eu não temerei o mal, Tu és o grande eu sou, eu ergo minhas mãos, preciso receber. A Tua Palavra, Deus, que me fará vencer. Amém. 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 Amém.